E agora presta bem atenção, gente. Em meio a um debate mundial, mundial, sobre racismo, um caso chamou atenção neste fim de semana em Maceió. É que um policial militar foi vítima de crime de injúria racial durante uma abordagem. Você quer entender o que aconteceu? Eu vou chamar o meu amigo Watson Corrêa, que ao vivo vai passar as informações. Watson, boa tarde para você. A mesma coisa eu te falo, espero que o teu fim de semana tenha sido de muita paz, de muita saúde e desejo uma semana aí também extremamente produtiva. Dito isso, passe as informações para a gente. O que aconteceu? Verdade, viu, Lauro, para a gente, né? Como você falou aí, um debate mundial. A gente tem acompanhado as polêmicas, os protestos dos Estados Unidos, que iniciou na cidade de Mineápolis, onde um policial branco sufocou um homem negro, identificado por George Floyd, de 40 anos de idade. Ele morreu após nove minutos, pediu socorro e faleceu. Aqui em Alagoas foi praticamente o inverso, viu, Lauro? Olha só, um policial foi acionado, uma guarnição da polícia militar que pertence ao primeiro batalhão, foi acionado para um supermercado na parte nobre de Maceió. E lá, um homem branco teria desacatado, na verdade, desacatado e cometido o crime de injúria racial contra um policial negro, que também era o comandante da guarnição. Ele não vai aparecer, mas a gente vai conversar com ele para explicar o que foi, de fato, que ocorreu neste supermercado. O policial está aqui do meu lado, a gente vai conversar com ele. Então, policial, vocês foram acionados, a guarnição foi acionada para esse supermercado e, ao chegar lá, tinha um homem detido pelo segurança do supermercado, acusado de furtar cervejas. Foi isso? Positivo. Fomos acionados pelo Copom, aproximadamente às 18 horas e 40 minutos. Chegando lá, encontrou um senhor detido pela segurança e o pessoal falou que ele tinha roubado, furtado, oito latas de cerveja. E ao ser conduzido para a viatura, ele destratou o senhor? Como é que ele agiu naquele momento? Não, aí quando a gente viu, tinha segurança com um corte no braço. Segundo o pessoal informou lá, foi a reação dele. Nós pedi pela idade dele, não algemei, botamos o nome dele, vamos resolver todo mundo na delegacia. O procedimento correto, né, policial? Ele surtou e tirou a minha mão do ombro dele e me tomou na minha casa dizendo que não ia ser preso por um negro safado. Então, ele destratou e disse dessa mesma forma aí. Então, eu não vou ser preso por um negro safado. Como é que o senhor se sentiu naquele momento ali, fazendo, desempenhando função de policial, de agente público para manter a ordem? Meu amigo, nessas horas o caba tem que pensar bem, porque é que nem o meu subcomandante falou. Então, se eu fosse agir pela razão, hoje a corrigidoria está no meu encalço. Eu entendo como é. Eu me segurei, usamos o meio necessário para conter, colocamos na vala de contenção e conduzimos à central. E lá na delegacia ele foi acusado por furto, injúria racial, desacato e resistência. Resistência, positivo. Os demais policiais também sofreram agressões por parte desse rapaz, que vamos identificá-lo agora, que é o Manuel Medeiros Costa Neto, de 57 anos de idade? Não, o pessoal me ajudou a conter. Ele só agiu diretamente contra o senhor? Deferindo um tapa no rosto. Durante 30 anos de profissão, o senhor tem... Quase 30, 29 anos e... 29 anos. O senhor já sofreu outro tipo de injúria racial durante a atividade como policial? Só uma vez, mas não veio a causa não, que a gente já resolveu ali em Jaraguá. Isso é muito complicado, né? Eu quero dizer o seguinte... O senhor chega a se emocionar agora, não é? Chega a se emocionar agora, Laura? Ele está se emocionando. A gente não pode mostrar, mas ele está emocionado aqui. Ele chega a se emocionar. O que o senhor quer falar agora? Nós somos gente. O senhor é gente e pessoa. Isso mesmo. Ele está sem palavras agora para falar. Está sem palavras. Lauro, eu vou conversar agora com o comandante. Enio, por gentileza, pega o microfone e higieniza esse microfone, por gentileza, para que a gente possa conversar agora com o capitão, o subcomandante, capitão Glaudson. Ele que representa aqui o batalhão da polícia militar lotado no Vigel do Lago. Ele chega a se emocionar. Uma coisa constrangedora, viu, Lauro? Um policial ser acusado dessa forma, né? A gente acompanhando esses protestos Brasil afora e também no mundo, como você falou. Capitão Glaudson, boa tarde. A gente se sente até, assim, sem palavras, né? Diante da situação, acompanhar um policial desse chorando por conta de destrato, por conta de injúria racial. Qual a orientação do comando para casos como esse, onde o policial está desempenhando a sua função, ele é destratado dessa forma? Boa tarde. Boa tarde a todos e a orientação do comando da unidade é que esses casos, eles têm que ser levados à frente, certo? Até porque foi um irmão nosso, irmão de farda, né? Policial militar. E em umas situações dessas, a gente não pode deixar passar, até porque se fosse o contrário, com certeza a pessoa ia denunciar a guarnição ou o policial militar. Então a orientação é essa, leva à frente, vai para a delegacia, faz todo o procedimento legal e precisando de apoio do batalhão, estamos sempre juntos. Muito obrigado, comandante, muito obrigado, capitão, por sua participação com a gente aqui no Plantão Alagoas. E só finalizando, viu, o artigo 140 do Código Penal Brasileiro é bem claro, viu? Prevê pena, reclusão de um ano e há seis meses ou multa. Eu volto com você com essa história triste, viu, Lauro? Aí para o estúdio. Watson, realmente muito triste, é inadmissível, nunca, na verdade, nunca foi admissível tal coisa, mas, mais do que nunca, é inadmissível que a cor da pele sirva para diferenciar pessoas. É impossível, não podemos imaginar que a cor de pele seja diferencial entre pessoas, impossível. O que esse policial, não é à toa que ele se emociona, Watson, porque não dá para a gente imaginar mais essas coisas, não dá, sinceramente. São 12 horas 30, mundialmente a gente vem discutindo isso, mundialmente, 12 horas 32.